O Lubarrom fica aí de Buena que a gente volta amanhã. E a senhora acha que vai aonde nessa panca toda? Hoje literalmente a gente vai passar a noite fora e não é fora com o Lubarrom, sem o Lubarrom. Abandonamos o Lubarrom hoje, hoje a gente vai de Busão e de Bond. Oi para você que não nos conhece, eu sou Alex Luba, moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho dessa Suíça para vocês. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte dessa família Luba, que é a família mais comilona do YouTube. Quarto 201. Eita! Que cheiroso! Temos um banheiro aqui para fazer sucesso. Uh, temos banheira. Como é que liga essa luz? Uau! Hoje tem, hein? Eita, que querido! Deixa eu ver. Nossa! A Magalhã não estava brincando quando falou que íamos dormir fora. E dormir fora bem dur... Nossa, que cama, hein amor? Nossa! Será que eu vou ter que dormir no sofá hoje? Acho que hoje não. Hoje não? Hoje não. Que dia? É uma outra porta. Oxi! Uma porta. Acho que ali é um outro quarto, amor, não abre não. Deve ser. Quando a gente vai num hotel tem uma marca registrada que é da Magali, então bora lá. É aí, aprovada? Aprovada. Aprovada? Nossa, ela... Ah, tem uma divisória mais bem disfarçada. Eu não entendo por que que as camas tem essas divisórias. Que tamanho de travesseira. Ô louco, bicho! O negócio é de ouro, hein? Ô louco, bicho! O que é isso? Nossa, amor, você toma banho ali e eu aqui na banheira. Ah, então tá. Tá bom. Amor, você tá combinando, você tá de ouro. Eu tô combinando com a decoração do negócio. Que legal. Primeiramente, somos gratos muito a Deus por tudo que Ele nos proporciona e pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida. Como a Ana, que além de ser uma pessoa assim, muito gente boa, ela se tornou mais gente boa ainda a cada dia depois que a gente começou a ter uma amizade mais profunda. Pra quem não sabe, não entendeu até o momento, nós estamos fazendo três anos de casada. Exatamente. E aí, a Ana, tipo, a Ana é maravilhosa. Pra quem não conhece, a Ana, que a gente sempre fala nos vídeos, ela tem uma agência de viagem. Nesse momento, não tá sendo aquele momento que a gente fala assim, ah, viagem pra Suíça, não tá podendo entrar na Europa. Mas a Ana também faz viagem no Brasil, ela reserva hotel. Como ela fez esse hotel pra gente? Se não fosse ela, eu acho que a gente não estaria aqui. Cara, tipo... Ó, muito obrigado, Ana. Ela nos proporcionou esse momento. A gente tá muito feliz, sério mesmo. Muitíssimo obrigado. É o nosso presente de casamento. E quando ela falou pra mim, ah, eu vou dar de presente de casamento pra vocês, eu falei, Então, pra você que precisa de uma viagem, o que que faz? A gente recomenda a Ana, gente. É uma agência de viagem, qualquer lugar, seja um hotel, alugar carro, um hotel como esse, ou qualquer lugar, sei lá, ela quer resolver seu pepino? Pode ter certeza que com a Ana, se ela não conseguir fazer, é porque não tem jeito. Porque o melhor preço ela vai conseguir fazer pra você. Muita gente que nos acompanha já comprou com ela, acaba ficando amiga dela também, através de nós. E isso deixa a gente muito feliz por ter essas pessoas que estão cada vez mais chegando, e mais gente para a família Luba. Eu gostei da vista, cara. Tem uns carrinhos legais ali, eu tava brincando, nada a ver. Vocês sabem o que, família Luba, não tem aqueles carros lá, não? Mas, ó, nossa, que lindo. Olha um passando aqui embaixo também. Ô, louco, bicho! Daí você tá aqui dentro pensando assim, meu Deus, quero beber algo gelado. Ih, cadê a geladeira? Tcharam! Cara, se a gente não abrir esse negócio aqui, como a gente é muito curioso e abre tudo, né? Que vocês estão ligados, família Luba, a gente não descobriria que isso aqui é a geladeira. Mas, o que adianta? Não tem nada. Tem nada dentro. Eu acho que ela tá até desligada. Ah, não, tá ligada. Você sabe o que é que é essa música? Amor, não sei se pode dar o 360 graus, eu acho que só gira do Silvio Santos. Do Paulo da Felicidade. Ah, viu? É porque tem como você fazer aqui uma sala. É, aqui é a sala. Ô, louco, bicho! Sabe aquele povo lá que nunca entrou num quarto de hotel e quando entra fica louquinho, doidinho? É, eu e Magali. A gente não é assim de correr atrás de coisas luxuosas e tal. Mas, se você nos proporcionar, eu vou dizer não. Eu lá sou bobo. Ah, tá desligado a mão no negócio. Tô desligado. Tem um negócio que tá desligado no negócio. Os goianos me entendem. Que é o trem, tá enfiado no trem. Ó, e tem o seu café. Liga a máquina, então. Mas não tem cápsula. Mentira, como eu sei. Tem chá. Quando a Magali falou que nós íamos dormir fora, como eu disse, né? Ela não tava brincando. Mas, pensando bem, a gente já sempre dorme fora com o Luba Ron. Sempre um quintal diferente, um cantinho diferente, um lugar maravilhoso, um melhor do que o outro. O que é melhor pra você, talvez não seja pra nós. Talvez pra você seja isso daqui. Com o Luba Ron a gente é feliz em cada canto que a gente vai. Mas hoje a gente vai dormir fora diferente. Vai dormir num hotel. Mesmo na cidade de Zurique, cara. Que, aliás, muita gente do Brasil vem pra visitar a cidade de Zurique. A cidade de Zurique é a nossa cidade. A gente vê dia e noite, então, pra gente, é a coisa mais normal do mundo. Mas, cara, não deixa de ser uma cidade muito bonita. E como é a vida de um cafezeiro? Chega e já tá com a máquina de café. Acho que a gente vai dar um rolezinho agora na cidade, porque hoje... Fecha 18. Fecha 18. Então, vamos lá, rapidão, mano. Falta pouco, vamos comer açaí. Amorzão, esse é o seu. Porque esse daqui tem kiwi, pelo que eu vi. Kiwi. O meu é de manga com banana e mais um pouco de tudo. Olha isso daqui, cara. Quanto custou cada um? É, deu 30 os dois. 15 cada um. 15 francos cada um. Eu acho que o preço é legal. Esse aqui é o médio. Tem menor e tem maior ainda. A gente tem que pensar que açaí não é daqui, né? Tem que ser tudo importado, então... E o mais legal é que eles não têm nada a ver com o Brasil. Não, nenhum deles é brasileiro. Ele conheceu no Caribe, na Bahia. É, no Caribe, sem querer o açaí se apaixonou e agora abriu uma lojinha aqui. Dá hora. E num piscar de olho? Acabou tudo, mas se tu não quiser comer, amor, você sabe que tem um marido que... Açaí, meu filho. Mas você podia açaí que eu como aqui. Não, então pode ficar comendo o seu que já acabou. Olha a vista aqui, cara. Que lindo. E lá no fundo tem as montanhas no final. Já subimos naquela igreja ali. É um labirinto pra você subir até no topo. Vem, essa água não pode beber. Tá escrito ali, ó. Tá nada. E o pior é que tu acredita. E ela tá orando. Na suíça pode beber até da privada. Ah, é? Nós achamos lá na montanha um lugar que tava escrito que não poderia. Não poderia. E era da fonte. Eu acho que é porque a sua mãe tá, isso foi verdade. Nós falamos da sua mãe antes, hein. Olha, essa é a filha da Ana, tá estudando na Suíça. Com a amiga dela da Alemanha. Tudo bem. E você... Se inscrevam aí no canal. Depois a gente tem que fazer um vídeo um dia de como é a universidade na Suíça. Ah, é. Vai lá visitar e você filma. Tá bom, final do mês a gente se encontra. Dia 24 é um sábado. Vou esperar, gente. Cobrir ele aí. Não, sério mesmo. Dia 24 é um convite. Pode ir. É convidado. É dia 25 é meu aniversário. Eu vou passar lá no petinho. Ah, tá do lado. Fechado? Eu tenho um sofá cama pra você. Ah, nós nem temos um motorhome. Mas nem tem, né. Aqui se encontra cada carro, meu. Olha isso, ó. Que feio, né, amor? Horrível. Nem queria. Veio oito ainda? Nossa. Rapaz. E como é que tá a cidade de Zurique? Lotada. Lotada, né? Agora já voltamos aqui no restaurante. No restaurante? Na verdade, não. Restaurante aqui embaixo e a gente chegou no hotel. A gente tá pensando o que que vamos pedir. Aí tem cordão bleu, schnitzel. Acho que eu vou pegar schnitzel. Eu sou viciado no schnitzel. É muito da hora. O que que lembra 201, amor? Não sei. Dona Florinda do 201. Ah, é? Não sei. Eu não lembro. 101. Sei lá. A gente nunca assiste televisão. Então quando tem televisão, vamos ligar só pra ver emoção. Na verdade, a gente assiste televisão. Só que a gente assiste YouTube na televisão. Não televisão normal. O controle tá aqui, vida. Pra quem quer um canal suíço, olha aí. SRF. Bom, a gente tá falando, mas é suíço afinal, né? Eu acho que é. É um canal suíço? Sim, é verdade. Bateu na porta. Será quem é? Será quem é? É a... Que isso? A pizza chegou. Poxa, é pizza? Não, é só no negócio de pizza. Não é pizza, não. Eu fiquei pensando, será que ele foi no lugar errado? Não, não. Não é pizza, amor. Eita que o entregador veio que veio. O entregador veio e vai comer junto. Nossa, esse entregador aí é bom. Se meu marido souber do entregador desse aí, eu acho que ele não acha bom, não. Batata. Ai, meu Deus. Batata. Meu Deus. Nossa senhora, o tamanho disso, vida. A gente pediu grande e veio grande mesmo? Nossa. O que é isso? Berinjela? Parece que é. Por que não veio no prato? Não, não entendi. Ah, amor, por que eles evitam assim por causa do bichinho da goiaba? É verdade? Aham. A única coisa que eles vão ter que lavar é isso daqui, inteligente. Para evitar o contato com o bichinho da goiaba, pegar no prato, não pegar no prato. E o cordomblé. Quanto que deu? Total, amorzão? Não sei. Poxa, você pagou? Eu só passei o cartão. Pior que eu não sei. Ela pediu ainda se eu queria um negócio e eu falei que não. Bom, bora. Nossa, nem parece que é da família Luba, que tem que falar o preço de tudo. Esse daqui acho que foi R$32,00. E esse daqui acho que foi também mais ou menos o mesmo preço. Então tudo isso daqui deve ter dado uns R$65,00, mais ou menos. A redonda quase chegou a R$70,00, porque era R$30,00 e uns quebradinhos. Bom, é mais do que o comum que a família Luba costuma pagar, mas hoje é um dia especial. Hoje pode. Hoje a gente pode, a gente trabalha para isso. Hoje a gente deixou a ponduragem de lado e tirou o escorpião do bolso. O Sr. Luba está pagando. Agora eu aprendi o que é escorpião no bolso. É porque vocês não viram os presentes que eu ganhei. Ah, os presentes? Ó, acompanha os próximos vídeos que vai aparecer os presentes, não se preocupa. Um ele já está usando. Um? Já está usando? A correntinha. Ah, é verdade, a correntinha. Meu, pensa no negócio gostoso. Aqui está rechado de queijo de fondue e aqui ainda tem mais fondue, cara. Dá uma olhada. Olha isso, cara. Um detalhe muito importante é desse tamanho aqui, porque nós pedimos uma porção grande. Tinha a porção pequena, mas a diferença entre a pequena e a grande em valores era bem pequena. Tipo, sei lá, uns R$4,00, R$5,00. Então, eu acho engraçado que quando nós falamos assim, ah, gente, que é grande, ele, ah, eu entendo. Tipo, mas até que ele é assim, ah, eu conheço vocês, mas não conhece. Mas, top. Muito bom, delicioso. E a batata está boa aqui, Magali, está o dia inteiro falando do que está com vontade de batata. Muito bom. Você provou o meu, mas eu posso provar o seu schnitzel? Sim, essa aqui é manteiga com ervas. Você passa assim, ó. E derreta em cima, tipo... Só que já já esfriou, já. Com certeza, amor, é só pegar. Pega porque você sabe... Eu espero que vocês sintam o mesmo prazer que a família Luba sente quando come. Nossa. A gente pensou em comer lá fora, comer aqui dentro, comer lá fora, comer aqui dentro, pedir lá de fora pra comer aqui dentro. E no final, escolhemos por pedir aqui no restaurante deles mesmo, aqui embaixo. Esse restaurante... Esse restaurante, não, esse hotel é quatro estrelas, então o restaurante está junto. Então, provavelmente, a comida tem que ser boa também. Eu acho que a melhor escolha que a gente fez foi realmente comer aqui. Porque, meu Deus, pensa num negócio gostoso. Agora multiplica por 10. É mais gostoso ainda do que você imagina. E é muita comida, porque eu já estou cheio, amor. Quando a patroa termina aqui, o que eu também não consegui terminar... Acho que eu vou ligar alguma coisa lá, amor. Vai lá. Só que essa coisa depois ninguém pode ver. Pensa o nível da intimidade. Vocês estão participando da nossa quase que lua de mel, comemoração de aniversário de casamento. Sintam-se muito íntimos, porque vocês entraram no quarto da nossa lua de mel. Eita, amor. Agora eu tenho que entender como é que tudo isso funciona, cara. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e está passando pela primeira vez, espero que você não se esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui para fazer parte da família mais comilona desse YouTube. E ative também as notificações aqui sim, para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê... No próximo rolê. Tchau! Tchau!